Em Oeiras, o verão é feito das cores do céu, dos parques e jardins, da areia e da água do mar. É feito de esplanadas, de sol, de boa comida, de convívio e de diversão. De desporto, de passeios, de ar livre, de dias longos e de noites animadas. Em Oeiras, o verão é feito de festas, de música, de património, de momentos bem passados. Em família ou com amigos, venha e descubra por si. Verão é em Oeiras. Obrigado.